Olá! Seja bem-vindo ao meu canal! Estou forçadamente animada, como todo youtuber. Gente, por que youtuber é desse jeito? Não dá pra mim, não dá pra mim, não dá. Ok, vou focar nos boletos e vou continuar esse vídeo super animada, fazendo as dancinhas no TikTok, não sei o que. Gente, 2021. 2021 tá aí, já começou. E esse é o primeiro bloqueando de 2021. Como é que a gente não pode ficar animado com esse ano inteiro aí, com todas as possibilidades que a gente tem pra esse ano? Eu não tô nada animada, real é essa. Mas o que me resta é você costurar. O consolo na minha vida, gente, é o patchwork moderno, eu tenho que fazer blocos. E eu trouxe pra começar esse ano um bloco moderno, bonito, com as cores do ano, né? Que a pontora falou que é aquela lá, acordando, beleza. Que eu gosto, as cores que eu gosto muito, amarelo, né? Não há cor melhor, né? Não há. Então, o que a gente vai começar? Bem youtuber, animado e tal e tchernã. Primeira coisa, gente. Se você não é inscrito do canal, pelo amor de Deus, não custa nada você se inscrever. Poxa vida, né? Eu aqui ralando e você aí só passa. Não, gente. Se inscrever. Tem aquela sinetinha lá do negócio lá que você também tem que clicar pra você ficar sempre por dentro das novidades e dos vídeos novos que eu vou lançar. Gente, eu tô muito dançarina, mas a gente ama muito no TikTok. Gente, ó, vamos costurar, tá? O bloco de hoje é muito legal, o bloco muito fácil. Cola aqui, ó, na minha bancada. Vocês vão gostar do bloco. Primeiro do ano! Pode parecer assustador porque o bloco tem tantos pedacinhos, mas é bem fácil. A questão toda, quando a gente olha tantas partes, um bloco tão dividido assim, é por onde começar, né? Nós temos unidades que estão inteiras já, né? Elas medem 9,5 essas faixas. Então, essas faixas que elas já estão no tamanho que a gente precisa finalizar todo mundo. Quando a gente olha essa faixa, esse monte de peça aqui, e essa aqui tá bem maior do que essa, você fala, putz, isso aqui tá pequeno, mas não. A questão toda é que essas 1, 2, 3, 4, essas 5 unidades aqui, elas ainda vão ser costuradas. Depois que você costurar, elas vão atingir esse tamanho, se Deus quiser. A questão toda é que você use 1 quarto de polegada pra costurar tudo. Seja na marcação que você vai fazer na tua máquina com uma fita adesiva ou com um pé calcador de 1 quarto. Mas é muito importante você utilizar a margem de costura de 1 quarto, porque esse projeto foi todo calculado para essa margem de costura, tá bom? Isso é fundamental pra que dê certo. Esse bloco, qualquer bloco de patchwork, né minha gente? Seja clássico, moderno, enfim. Sempre vai ser 1 quarto de polegada, tá bom? A gente vai começar fazendo o quê? O que não está inteiro, deixaremos inteiro. Então, vocês vão unir essas 5 unidades, essas 5 unidades e essas 5 unidades. Eu vou abrir costura de todo mundo, tá? E aí, a gente, eu vou voltar aqui pra mostrar pra vocês as faixas já unidas, tá bom? Vamos lá. Muito bem, gente. Agora, eu vou juntar tudo, né? Então, aqui vem pra cá, ó. Depois, essa parte menorzinha aqui no meio. A outra aqui. E a última. É só juntar tudo. A questão é que quando vocês forem unir as partes... Por exemplo, você vai unir essa faixa aqui, né? Direito com direito. E vai tombar. Beleza? Aqui, ó. Quando você for tombar isso aqui, tenta procurar um alinhamento, o avesso dessa linha aqui, ó. Com essa linha aqui. Então, por exemplo, aqui não tem nenhum tipo de alinhamento, né? Então, eu teria que, ó, puxar até atingir esse alinhamento, tá bom? Mas é bem tranquilo, tá bom? Vamos lá. Junta todo mundo. E o nosso bloco tá pronto. Vamos lá. Bloco pronto. Amarelo, melhor cor, né?